Pro vai pro lado, pro isso, se achando gostosa, se achando gostoso, vem com o norte Tô comandando esse bairro, trazendo uma novidade, que a galera adora, fazendo geral balançar Grave combina com bunda, bunda combina com chão, agudo bem estravando, pra você dançar nesse retão Grave batu a bunda vai no chão, grave batu a bunda vai no chão, grave batu a bunda vai no chão 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 Sensoriza aí E você vai mexer no combo pra ter Assunto Maridão, seu público